Como reservar uma hospedagem pelo Airbnb que seja boa, segura e dentro do orçamento? Meu nome é Fábio Cassol e nesse vídeo vim compartilhar toda a minha experiência com a plataforma Airbnb, que é o tipo de hospedagem que a gente mais utiliza em nossas viagens, tá? A gente já ficou em mais de 25 lugares diferentes e nunca tivemos problema. Então resolvi trazer aqui as técnicas que eu utilizo para encontrar as melhores hospedagens, dicas valiosas, contar como é a experiência de ficar em um Airbnb. Também vou fazer junto com vocês o passo a passo de uma reserva para vocês não cometerem nenhum erro. Então bora lá que eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar. Na maioria das nossas viagens a gente tem optado por ficar pelo Airbnb. Eu já vou explicar bem certinho aqui como que funciona. Inclusive eu não estou sendo paga para vir fazer aqui esse vídeo. É porque realmente é a forma que a gente utiliza, né? E como eu aprendi várias técnicas, vários truques para encontrar aí melhores hospedagens. Então vim aqui para ajudar vocês. E tem vários filtros e detalhes também no site que eu percebo que faz bastante diferença e às vezes pode deixar a gente meio confusos. Então vamos lá. O que é um Airbnb? Isso aqui é um Airbnb. Neste exato momento a gente está em Canela, no Rio Grande do Sul, dentro de uma casa que eu reservei pela plataforma Airbnb, tá? E a gente vai ficar quatro semanas aqui. Então um Airbnb nada mais é que uma plataforma que conecta viajantes como eu e você com proprietários de casas, chalés e apartamentos, tá? É como se fosse um Uber só aqui de hospedagem. Você pode alugar uma hospedagem por quantos dias quiser. Então desde dois dias, por exemplo, até mesmo um mês. E a casa vem tudo completinha, tá? Então é basicamente você chegar e morar. E o site deles, a plataforma, facilita demais porque vocês fazem tudo por lá. Então desde a pesquisa, ver fotos, descrição, ler depoimentos de outros viajantes, conversar com o proprietário, fazer a reserva, fazer o pagamento. Já vou pegar meu notebook aqui, mostrar o site para vocês e fazer uma reserva junto com vocês. E por que a gente tem optado, então, em ficar em um Airbnb ao invés de ficar em um hotel? Um dos motivos é por conta do preço mesmo. Então a gente tem encontrado hospedagens boas que atendam as nossas necessidades e por menos de R$200 a diária para o casal. Até essa casa aqui em Canela, inclusive, ela é bem completinha e bem bonitinha. Está custando R$173 a diária para nós dois. Mas o preço não é o único motivo. A gente, quando viaja, a gente gosta de sentir o local. É importante a gente ter esse espaço só para a gente, para a gente ter uma cozinha equipada que a gente possa fazer nossas comidas, uma mesa que a gente possa trabalhar, né? Que a gente trabalhe a home office. Mas claro que vai depender aí da viagem de cada um, das necessidades de cada um, né? Se você estiver indo viajar de férias ou vai passar apenas um final de semana, ou quer curtir a estrutura de um hotel, um café da manhã, serviço de quarto, talvez o Airbnb não seja a melhor opção para você. Mas agora, se você quer economizar, às vezes vai em família, ou é em casal mesmo, mas quer ter uma cozinha, um espaço para trabalhar, talvez o Airbnb seja uma melhor opção. Para todas as nossas hospedagens longas, a gente tem optado por ficar em um Airbnb, né? Uma casa, um apartamento, enfim. E para as viagens mais curtas, a gente avalia. Então a gente vê quais são as opções de casas e apartamentos, quais são as opções de pousadas e hotéis, né? E avalia o prós e contras de cada um antes de decidir. Então vamos para a prática, né? Como reservar uma hospedagem boa pelo Airbnb? Vou pegar aqui o meu notebook, tá? Para a gente fazer juntinhos. E durante o processo eu vou trazendo aí algumas dicas e erros que vocês não podem cometer, que eu considero aí bem importantes. Vou abrir aqui o site, Airbnb.com.br. Eles têm um aplicativo também, mas para fazer reserva, eu prefiro fazer pelo computador, que eu acho mais fácil de utilizar os filtros. Esse é um site. Assim que você abre, já traz diversas opções de hospedagens. Aqui você encontra tudo que é tipo o mesmo, tá? Então tem chalés, tem casas na árvore, tem com piscinas, lugares diferentes, tá? Então são infinitas opções. E de valores também. Então você consegue encontrar hospedagens aí a partir de R$60,00 a diária até hospedagens luxuosas, tá? Bem luxuosas mesmo, por R$5,00, R$10,00, R$20,00 a diária. Mas vamos ao que interessa. Então a primeira coisa que você precisa fazer é realizar o seu cadastro. Você vai clicar aqui do lado direito em cadastrar-se e fazer o seu cadastro. Agora atenção ao primeiro detalhe importante. Assim que você fizer o seu cadastro, você precisa completar as informações do seu perfil. Então você vai clicar aqui em conta, preencher as informações pessoais e adicionar um documento seu. E por que isso é importante? Porque quando você vai fazer uma reserva, você vai enviar uma solicitação para o proprietário da casa. Então ele vai avaliar se ele vai querer aceitar a reserva ou não. Então quando você tem esse cadastro bem completinho, com o teu documento ali pessoal, fica mais fácil dessa sua reserva ser aceita. Agora vamos fazer uma reserva juntos. Eu vou mostrando aí as técnicas que eu utilizo para avaliar ali a melhor hospedagem. Mas antes, já se inscreve aqui no meu canal, deixa seu like e me conta nos comentários se esse vídeo está te ajudando. Então vamos fazer a nossa reserva. Para isso você precisa utilizar esse menu aqui de cima, tá? Então clica em qualquer lugar, não em qualquer lugar na tela, mas em qualquer lugar que está escrito aqui, e vai abrir essas opções. Aqui em onde você vai colocar o nome da cidade que quer viajar. Pode ser o nome da cidade, estado ou até mesmo o país. A gente vai colocar Maceió como o nosso exemplo, tá? Em datas, você pode escolher ou uma data certa, por exemplo, do dia 10 de setembro a 20 de setembro. Essa opção aqui para quem for ficar vários meses. Ou ainda tem a opção flexível, que você pode escolher se quer ficar um final de semana, uma semana ou um mês. Aí escolher também quais meses quer viajar. Então, por exemplo, você pode colocar que quer viajar uma semana durante o mês de setembro e outubro, e ele vai ver quais são as opções disponíveis. Mas, para o nosso exemplo, a gente vai utilizar a data fixa do dia 10 de setembro ao dia 20 de setembro. Agora, em quem? Colocamos quem vai viajar. Então vou colocar aqui dois adultos, e agora clicar na lupa para pesquisar. E uma dica importante, quanto antes você começar a pesquisar e planejar a sua viagem, tá? Mais opções você vai encontrar. Tente reservar aí com pelo menos 45 dias de antecedência. Se for um lugar em alta temporada, ou então um lugar muito turístico, tente antes ainda, tipo 4 a 6 meses antes. Porque assim você vai ter mais opções disponíveis para escolher. Tá? E consegue hospedagens melhores e com preços mais acessíveis. Então vamos pesquisar aqui. Mais de mil lugares foram encontrados. Então como escolher uma hospedagem dentre tantas opções? Agora vem uma etapa muito importante, que é utilizar corretamente os filtros. Então ele vai ajudar você a evitar qualquer tipo de surpresa, e garantir que a sua casa, o seu apartamento tenha todos os itens que você precisa. Vamos clicar aqui em filtros, aqui do ladinho. Primeiro você vai escolher o preço, tá? Que você quer pagar por dia. Eu vou colocar aqui 200 reais, mas você vai escolher aí o que você quer. Depois o tipo de acomodação. Então sempre coloco aqui espaço inteiro. Se você não anotar essa opção, você pode pegar hospedagens que tenha que compartilhar com outras pessoas. Tanto com outros viajantes, como com o próprio proprietário. Eu não gosto disso, eu prefiro ter o espaço só pra nós. Então eu sempre coloco essa opção aqui, espaço inteiro. E se você quiser, você pode pôr o número de quartos e banheiros. Como a gente tá em dois, eu não vou pôr nada. E no tipo de propriedade, depende de cada local. Então se eu tô numa cidade grande, às vezes eu prefiro pôr prédio, né, apartamento, porque é só de segurança, tá? Mas aí depende aí de cada situação. Agora atenção aqui em comodidades. Então o que eu sempre coloco? Cozinha, Wi-Fi e ar-condicionado. As demais comodidades vai de acordo aí com cada viagem. Quando a gente tá de carro, a gente coloca estacionamento gratuito. Quando a gente vai ficar mais dias, eu coloco a máquina de lavar. Então veja aqui que já diminuiu bastante a quantidade de lugares. E aqui também tem mais algumas opções de filtro que geralmente eu não uso. Por exemplo, se quer cancelamento gratuito. Então cada filtro que você vai adicionando vai diminuindo a quantidade de hospedagens disponíveis. Outra dica importante é faça uma primeira busca bem personalizada, tá? Então com todos os filtros ali selecionados, com os itens que você quer que tenha numa casa. E caso você não encontre, aí você vai deselecionando alguns itens de menor prioridade. Por exemplo, ah, tiro a máquina de lavar. Ou então você tem a opção de aumentar um pouquinho o valor. Às vezes você aumenta ali 30 reais por dia, já vai filtrar outras hospedagens, né? E agora clica aqui em mostrar as acomodações. Aqui você vai ver as acomodações disponíveis de acordo com o filtro que foi colocado. O que eu faço agora pra ajudar a escolher aí a hospedagem? Então eu vou trazer aqui algumas técnicas que eu utilizo. Mas não é uma regra, tá? Até eu vou deixar ali um checklist lá na descrição pra facilitar, né? Porque são várias etapas aí que eu utilizo. Mas então assim, a primeira coisa que eu faço antes de qualquer coisa é pesquisar no Google qual o melhor local pra se hospedar na cidade que eu vou viajar. Agora que a gente foi pra Buenos Aires, eu pesquisei um lugar que fosse seguro, que tivesse transporte público perto, porque a gente ia estar sem carro, e que fosse legal de sair à noite. Então eu encontrei lá o bairro Palermo e foi lá que a gente acabou reservando. E vamos ver aqui como que a gente faz então. Eu venho aqui no mapa do Airbnb e posiciono na região que eu mais gostei. Tá? Agora aqui em Maceió eu vou pôr na Orla porque eu gosto de praia e é pra ficar na praia, né? Pra mim tem que ficar pertinho porque a gente não vai alugar carro. Então aqui você tem duas opções. Ou vir aqui no mapa, clicar em cima do preço e ir vendo as fotos pequenininhas. Ou vir aqui do lado pra ver as opções disponíveis. Então vamos começar a escolher as hospedagens. Eu vou olhando aqui as fotos em miniatura e conforme eu for gostando eu vou abrindo aqui uma nova aba. Então pode ver que eu vou abrindo aqui várias abinhas, tá? Com várias hospedagens. E depois eu vou ler tudo com calma e comparar uma por uma pra ver aí qual que encaixa aí no meu orçamento e na minha necessidade. Então pronto, vamos comparar os anúncios. Primeira coisa que eu faço é ler as avaliações. Então se tiver muita reclamação eu já fecho o anúncio e nem olho mais nada. Agora se estiverem boas, ok, eu continuo avaliando, né? Então primeiro eu faço isso com o anúncio. Então eu abro, avalio todos os itens. Quando eu terminar eu vou pro próximo, tá? E se algum item não encaixar eu já fecho. Já aconteceu de eu reservar uma hospedagem sem avaliação. Eu fiquei super insegura, mas era a opção que tinha. Acabei reservando assim meio que em cima da hora, né? E daí o que eu fiz? Eu mandei mensagem no proprietário e eu pedi pra ele me mandar um vídeo. Até sugeri que sendo vídeo chamada, mas acabou não dando certo. E ele me mandar um vídeo recente mostrando a casa, mostrando ele e tudo. Aí ele fez bem certinho. Reservei e no final deu tudo certo, mas eu fiquei bem insegura, tá? Então se possível peguem hospedagens que tenham boas avaliações. Então avaliações ok, vamos para as comodidades. Então vamos ver o que que está incluso aqui, tá? Então leia aqui o que que está incluso em cada casa. Coisas essenciais para mim. Wi-Fi, itens básicos e roupa de cama, água quente no chuveiro, ar-condicionado, itens de cozinha e outros detalhes. Então eu dou também uma olhada aqui no que não está incluso pra ver se faz diferença pra nós, tá? E se tiver tudo que eu preciso, ótimo, vou avaliar aqui o próximo item. Então agora vamos ver a descrição. Então vamos ver se tem alguma informação diferente e ver se está tudo ok. Agora vamos pro próximo, que é as fotos. Então agora sim eu vou analisar as fotos do local. Então eu vou olhar aqui o prédio, o apartamento por dentro, ver como é a cama, ar-condicionado, a cozinha, ver o que não tem, o que não tem. Depois vejo aqui os diferenciais de cada um, né, pra depois poder comparar, então vejo se tem vista, se tem sacada, vai do gosto de cada um, né? Então depois disso eu gosto de vir aqui no mapa pra ver como são as ruas. Se está no bairro tranquilo, você pode colocar aqui o homenzinho, então vê ali tipo em 3D real, olha como que é, né? E também gosto de ver se tem transporte público, então se eu clicar nesse botão aqui eu vejo se tem transporte perto. E se tudo estiver ok, o que que eu faço? Eu deixo aberto o anúncio e vejo as próximas opções, né? Porque como eu abri várias guias eu avaliei um, agora eu tenho que avaliar os outros, até ter algumas opções ali ok, e depois comparar aí os prós e contras de cada um. Ah, e uma coisa legal que você pode fazer é clicar aqui nos corações e criar uma pasta, tá? Então por exemplo, pasta Maceió, daí você vai adicionando todas as acomodações que você gostou, e depois você pode entrar e poder comparar. Mas se por acaso você demorar para reservar, as acomodações elas acabam sumindo do coraçãozinho, mas é porque elas vão sendo reservadas por outras pessoas. Então é importante quando você fizer a busca você não demorar muito tempo para fazer a reserva em si. Outra dica também, eu gosto sempre de enviar uma mensagem para o anfitrião, para o proprietário, né? Antes de reservar, então vamos supor que eu tenha gostado da hospedagem, eu envio uma mensagem para ele perguntando como que é o Wi-Fi, por exemplo, como que é o horário de check-in, se tem alguma flexibilidade ou não. Então eu sempre tiro essas dúvidas antes da reserva. Também é importante dar uma lida aqui nas políticas da casa, tá? Então agora sim, está tudo ok, vamos fazer a nossa reserva. Sei que são várias etapas, tá? Como eu disse, essa é a forma que eu utilizo, e vem dando certo, eu sou bem letarista, bem chata, mas eu prefiro ser prevenida do que ter problema depois, né? Então para fazer a reserva é bem simples. Vai clicar aqui, confere as informações, né? Veja aqui que no valor sempre tem um adicional, então todos eles vão ter esse adicional de limpeza. Essa taxa, ela varia, tanto da limpeza quanto essa outra aqui, que seria a parte que o Airbnb recebe. Por isso que às vezes quando você vai ficar só dois dias, acaba não valendo a pena, porque com a taxa de limpeza somando, né, as diárias, às vezes acaba ficando mais caro que um hotel. Mas agora se você vai ficar mais dias, por exemplo, quatro, cinco dias, pode ser que já valha a pena. Então agora aqui, ó, adicionar cartão, cole o número de parcelas e clica aqui em confirmar e pagar. Outro detalhe, quando você vai fazer uma reserva por mais de 28 dias, você não consegue parcelar, porque daí entra naquela questão de locação mensal. Como é mensal, então a princípio você vai alugar vários meses, então não tem como parcelar. Então você só consegue parcelar reservas de até 27 dias, tá? Porém daí não vai aplicar o desconto mensal. Então aí você tem que avaliar. A gente geralmente pega mensal e acaba pagando a vista, né? Então a gente se organiza aí pra isso. E pronto, agora é só aguardar o e-mail de confirmação da reserva. Às vezes pode levar umas 24 horas pra ser aprovada, porque como eu tinha comentado, precisa que o proprietário dê ok, tá? Então reserva ok, o que que eu faço agora? Até me desculpem se eu tiver com um pouco de sombra, tiver meio escuro. Já tô tendo tempo gravando que já ficou até a noite lá fora. Então o que que eu gosto de fazer? Eu sempre mando mensagem pro proprietário alguns dias antes da viagem, tirando aí algumas dúvidas, como por exemplo se tem secador de cabelo. Um dia antes eu mando mensagem novamente pra poder combinar o check-in. Então eu informo ali o horário de voo ou o horário que a gente vai chegar de carro. Então é bem importante ter essa comunicação e deixar tudo combinado. Porque cada casa é de um jeito. Tem algumas casas que vai ter alguém esperando a gente pra abrir a porta e recepcionar a gente e passar informações. Outros casos já aconteceu de a gente pegar a chave do apartamento na portaria. Ou então deles passarem uma senha pra gente e a gente acessar o apartamento lá sozinho, sem ver ninguém. E eu gosto de sempre quando entro na casa eu dou uma visão geral. Vejo se tem alguma coisa faltando e vejo também se tá tudo funcionando direitinho. Porque já aconteceu da gente entrar num apartamento e a geladeira não tava funcionando. Porque o hóspede anterior estragou e esqueceu de avisar o proprietário. Mas ainda bem que deu tudo certo, porque o proprietário resolveu o problema. Então em menos de duas horas ele apareceu lá com uma geladeira nova. Então eu acho importante aí. É sempre quando houver algum problema ou então, sei lá, estragou alguma coisa que a gente sabe o que acontece, né? Sempre avise, tá gente? E no último dia que é o processo de check-out, né? Então você vai passar lá a sua viagem no apartamento ou na casa e no último dia você vai precisar sair do imóvel. Então confira até que horário que você pode ficar, né? Até porque vai entrar outra pessoa depois. A gente gosta de sempre dar uma organizada na casa. Não limpar, mas organizar. Então lavar a louça, tirar o lixo, colocar as coisas no lugar. Porque por questão de bom senso mesmo, né? Então não é uma regra, é bom senso. Os proprietários também vão te avaliar no final da hospedagem. Então você tem lá o seu perfil, né? E os proprietários avaliam você. Então quando você for fazer uma nova reserva, por acaso você não foi um hóspede muito bom ou deixou uma bagunça tudo sujo, tudo, os anfitrões podem te dar um comentário negativo. Então isso pode te atrapalhar nas próximas reservas do futuro. E quando finalizar a sua hospedagem, lembre também de você deixar a avaliação, colocar lá como que foi a sua experiência, o que você gostou, o que você não gostou. Porque isso ajuda também os outros viajantes. Então no mesmo modo que você leu as avaliações das outras pessoas, você colocando ali a avaliação vai estar ajudando outras pessoas também. Então antes da gente finalizar o vídeo, eu quero trazer três dicas bônus de coisas que eu aprendi com a prática. A primeira delas é, algumas hospedagens dão desconto semanal. Então às vezes vale mais a pena você reservar um dia a mais para garantir o desconto. Mesmo se você não for ficar aquele dia a mais, mas só para garantir o desconto mesmo. A segunda dica é, quando você faz uma reserva mensal, então acima de 28 dias, você consegue um desconto mensal em algumas hospedagens também. Já aconteceu de eu fazer um teste, pegar uma hospedagem por 27 dias, estava dando tipo 7 mil e poucos reais. Aí eu colocava 28 dias, então um dia a mais e baixava para 4 mil. Então tem várias hospedagens ali no Airbnb que dão esse desconto mensal e que vale muito a pena. E a terceira dica é, caso você tenha reservado um lugar e precise cancelar, e não tenha mais aquele cancelamento gratuito, ou já passou a data de cancelamento, mande uma mensagem lá na plataforma, converse com o proprietário, com o anfitrião, explique a situação e veja se você consegue alterar a sua reserva. Você consegue mudar os dias lá e dessa forma você não perde, não vai perder o dinheiro tudo. Então claro que vai depender da disponibilidade da casa, então você vai ver se consegue encaixar ali no seu cronograma também. Então já aconteceu isso com a gente duas vezes, isso acabou salvando a gente de ter um prejuízo. E é isso gente, eu espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado, te ajude a encontrar melhores hospedagens para a sua viagem. Eu sei que ficou meio longo, mas eu quis tentar trazer o máximo de dicas e compartilhar as minhas experiências com vocês. Então já deixa seu like aqui nesse vídeo, já se inscreve no meu canal, me conta nos comentários se esse vídeo realmente ajudou e se ficou com mais alguma dúvida. E agora eu quero saber de uma coisa. A minha praia é viajar. E a sua? Qual é? Bora que viajar é muito bom, né? Tchau, até a próxima.